E Paracatu conta com o moderno hospital oftalmológico com atendimentos diversos e com especialistas altamente qualificados. E a equipe da TV Cultura Paracatu foi conhecer um pouco dos serviços ofertados pela equipe de trabalho de lá. Confira. O hospital foi fundado em Paracatu em 2006. Começamos um consultório, uma clínica, fazíamos a consulta oftalmológica e realizávamos alguns exames. Com o passar do tempo, foi vista a necessidade de trazer para Paracatu mais opções, mais opções de exames, a parte cirúrgica que não tínhamos aqui na época. Então, com essa necessidade, nós resolvemos criar o Hospital Oftalmológico de Paracatu. Começamos pelo centro cirúrgico, então nós construímos primeiro o centro cirúrgico. A gente tem um centro cirúrgico próprio e depois da construção do centro cirúrgico, nós passamos para a parte da estrutura do hospital, que é o que temos hoje. A ideia era que os paracatuenses, o pessoal de fora da região, não precisasse sair de Paracatu para Brasília, Patos, Uberlândia, Belo Horizonte, para tratar da visão. Então, a ideia era essa, vamos trazer para Paracatu o que há de melhor em oftalmologia. E assim nós fizemos. Hoje a gente faz consultas, consultas em geral, realizamos vários tipos de exames, tratamos vários tipos de doenças oftalmológicas e também realizamos cirurgias, que é o nosso maior foco, cirurgias de catarata. Atendemos não só a Paracatu, como toda a região do Noroeste Mineiro. Nós temos pacientes de várias cidades que vêm para realizar os procedimentos conosco, de cirurgia de pterígio, de catarata, a parte de lente de contato, a parte de consulta, a parte de exames. Para a realização da cirurgia de catarata, nós temos aqui no Hospital Oftalmológico de Paracatu, um aparelho super seguro e moderno. O aparelho nosso é o Centurion Vision Care. É o que há de melhor em tecnologia para a realização das cirurgias. Gostaria de aproveitar e convidar a população de Paracatu, não só de Paracatu, como de toda a região, que não conhece o nosso hospital. Venha conhecer. Aqui nós realizamos vários tipos de exames, consultas oftalmológicas e também fazemos a parte cirúrgica. Nós temos um centro cirúrgico próprio. O paciente chega, opera e vai embora no mesmo dia. Será um prazer recebê-los. Realmente é um ótimo, melhor dizendo, hospital oftalmológico aqui da cidade.